Um homem foi preso e outros dois continuam sendo procurados por roubo de gado, isso na região de Manhoaçu. Olha só, um caminhão que transportava os bois foi recolhido em realeza na madrugada dessa quarta-feira. E aí você vai falar sobre isso, né Vivian? Exatamente, Nico. Roubo de gado é sempre um problema, né? Ao todo, a polícia conseguiu recuperar 22 cabeças de gados. Um homem foi preso, outros dois estão ainda sendo procurados pela polícia. Mas para a polícia conseguir recuperar esses gados, esses animais e prender um desses suspeitos, deu trabalho, viu? Houve até troca de tiros. Vou contar essa história, olha só. Um dos suspeitos foi preso, como eu mencionei, e precisou de policiais civis de Abricampo, Matipó, Manhoaçu e Fervedouro com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, que realizaram o cerco e interceptaram um caminhão em realeza. O veículo transportava bois furtados em São José do Goiabal. Os criminosos furaram o cerco em realeza, até atropelaram um policial civil, que foi socorrido e passa bem, viu? Atacaram também viaturas e um ônibus. Foi nesse momento que houve troca de tiros, viu? Entre a polícia e os criminosos. Os policiais pararam o caminhão, um dos suspeitos foi preso e outros dois fugiram, né? Entraram em um matagal. Os policiais civis, militares, ainda participam do cerco. As forças policiais pedem o apoio da população, da comunidade ali, para qualquer informação, entrar em contato através do 190 ou do 181, sem precisar se identificar, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação, né? É, os produtores rurais, né? Os pecuaristas sofrem com isso, né? Um pouco de gado, como é que pode? Se encosta o caminhão lá, pega o gado que não é dele. O gado tem uma marca, né, Jarão? É, ô vida de gado. Povo marcado, é povo feliz. O gado tem uma marca lá, né? A pessoa pega e ignora aquilo e leva. É, não é dele. Chega lá e vende. E o outro compra. E abate. E põe a carne no mercado. Ah, ninguém aguenta isso, não. Obrigado. Vivem dias, daqui a pouquinho você está de volta.